Na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, anunciou uma lei que obriga bares, restaurantes e boates a ajudar mulheres que estejam sofrendo algum tipo de violência ou assédio no local. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Obrigado, Piotro. Prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Professor, é claro que isso vem na esteira do caso de Daniel Alves, inclusive naquele caso na Espanha, especialmente em Barcelona. As boates, as casas noturnas da Espanha se juntaram, elas têm um sindicato lá, uma representação, para fazer parte da acusação contra o jogador. Porque, obviamente, vem ali um caso que precisa de uma apuração rigorosa pública e não está se fazendo julgamento aqui porque isso cabe, obviamente, à corte espanhola. Mas o que a gente está vendo em São Paulo é justamente isso, é tentar ampliar essa, digamos, capacidade de defesa ou de assistência a mulheres que sofrem assédio? Piotro, essa lei que foi agora sancionada pelo governador do Estado, ela decorre de um projeto de 2019, que já tramitava na Assembleia Legislativa. É fato, em controverso, que a situação do Daniel Alves contribui muito para a criação de novas leis que venham a integrar aquele arcabouço legislativo que tenha por objetivo a proteção ao direito da mulher. Não só ao direito à sua integridade física, mas principalmente à sua dignidade, inclusive sob o aspecto da dignidade sexual. Então, é sim uma tendência, uma lei isolada, evidentemente, não teria a força suficiente para poder inibir esse tipo de comportamento, cujas raízes nós conhecemos muito bem, é uma raiz histórica do Brasil, é um país voltado ainda nos seus primórdios, a uma estrutura patriarcal, a uma estrutura colonialista, então, consequentemente, isso tudo contribui para a ideia, ainda, infelizmente, da objetificação da mulher sobre alguns aspectos. Mas é, sem dúvida, uma iniciativa louvável e que precisa ser, quiçá, até mesmo expandida para outros estados da federação. Doutor, só me permita aqui colocar um pouco mais de complexidade na questão. Então, ninguém aqui vai defender, muito pelo contrário, o objetivo da lei é exatamente esse e é exatamente o que todos nós defendemos. Ninguém tem direito a assediar alguém e aquele assédio trazer problemas à pessoa, muito menos violência sexual, em qualquer grau que seja. Agora, eu vou recorrer ao seu mestrado em relações sociais. O senhor acha que, do ponto de vista cultural, uma lei que, por exemplo, da forma como é concebida em algum lugar da Europa, num país que tem, de repente, uma cultura diferente da cultura latino-americana como a nossa, ela tem de sofrer adaptações ou o regramento vai ser, digamos, global, universal, independentemente da cultura? Não. A função principal da lei é atender os anseios sociais. A lei tem pelo objetivo sempre fazer com que a sociedade daquele local se sinta tranquila, se sinta respeitada dentro dos seus aspectos morais, dos seus aspectos culturais. Então, sem dúvida alguma, uma lei que pode ter um determinado direcionamento em uma região não seja eficaz em locais que tenham outro tipo de postura, outro tipo de cultura, como você bem mencionou. Então, sem dúvida, esses ajustes sempre precisam ser feitos para que a lei atenda, de fato, à sua finalidade social. Mas, doutor, o senhor acredita que isso, de fato, acontece? Eu vou lhe colocar dois problemas que são realidade hoje no mundo. A internet ligou o planeta de uma maneira como nunca a gente imaginou que fosse acontecer. Ou seja, se uma determinada lei mais rigorosa é aprovada, por exemplo, na Alemanha, que tem, digamos, uma cultura diferente de relacionamento das pessoas, pessoas, alguém aqui pode usar exatamente o exemplo alemão e trazer para o Brasil, independentemente da nossa cultura. E eu não estou aqui fazendo apologia a esse ou aquele comportamento. Eu só estou tentando levar em conta uma coisa que até antes da internet era muito clara. O mundo se dividia em culturas. Aí essa pessoa usa as redes sociais para pressionar por leis, às vezes, que são severas demais, diante daquela cultura. De novo, até para tomar todo o cuidado do mundo, ninguém está fazendo apologia a nenhum tipo de violência e, muito menos, aceitando qualquer tipo de violência contra a mulher. A minha preocupação só é, do ponto de vista cultural, se isso realmente vai ser forte a ponto de você ignorar a lógica cultural daquele lugar ou se a sociedade vai se impor dizendo, olha, o que é assédio na Alemanha pode não ser assédio no Brasil. O que é assédio nos Estados Unidos pode não ser assédio. O que lá não é, aqui pode ser. Ou seja, como é que eu trato dessas questões, levando-se em conta esses dois aspectos. O que a internet iguala o mundo e o que a internet vai ser usada por quem quer, digamos, uma norma mais rígida ou não. Essa pressão que normalmente é exercida pelas redes sociais, pela internet, de uma forma geral, onde se busca esse tipo de equiparação entre países com legislações diferentes, existem alguns limites que devem ser observados. Nada impede que uma lei, por exemplo, editada na Alemanha, como você colocou a título de exemplo, ela possa ter a sua gênese trazida à legislação brasileira para que passe pelo crivo dos nossos padrões e diretrizes legais. Inclusive, Constituição Federal, nem tudo aquilo que é imposto em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, em que sabemos que alguns Estados admitem pena de morte, pode ser trazido para cá, porque a Constituição Federal blinda, ela traz ali alguns limites, cuja fiscalização, quando extrapolada pelo poder legislativo, sofre a análise mais aprofundada do Supremo Tribunal Federal para estabelecer determinados balizamentos. Agora, nada impede que essas ideias iniciais sejam, uma vez consideradas interessantes, trazidas para cá, para uma análise cultural e jurídica dentro do território brasileiro. Professor, nós temos também a participação aqui do Marcelo Suano, vai lhe fazer uma pergunta, professor Marcelo Suano, está aqui o doutor Leonardo Pantaleão. Doutor, inicialmente, boa tarde, é um grande prazer poder conversar com o senhor. Eu vou a reboque da questão que o Piotr trouxe. Primeiro, vamos colocar da minha perspectiva. Eu fui educado a ter consciência de que todo mundo nasce com a propriedade sua, do seu próprio corpo, razão pela qual este corpo é inviolável. Isso significa que não se admite, em hipótese alguma, qualquer violência contra quem quer que seja. Por que eu digo isso? Porque eu parto do princípio que qualquer legislação, primeiro, tem que cuidar de proteger contra a violência acerca de qualquer pessoa, ou seja, contra qualquer indivíduo. Independentemente do gênero, independentemente de orientação sexual, independentemente de raça. No entanto, nós sabemos, estatisticamente, que as mulheres são mais vítimas, talvez, exatamente por aquilo que o senhor apresentou. Existe uma certa cultura que torna a mulher um objeto. E é isso que passa por um processo de educação. Por que eu quero ir a reboque do que o Piotr trouxe aqui? Porque, realmente, há questões que são culturais. E nós colocamos que existe um mínimo de valores básicos, comuns, a partir dos quais nós podemos raciocinar maneiras e comportamentos. No entanto, fica uma dúvida para mim. Como é que nós podemos tratar situações nessa, em que a mulher é tratada como objeto, em determinadas culturas específicas que são protegidas? Exemplo. As meninas dos povos indígenas, a partir do momento em que elas menstruam, são mulheres. Se uma menina menstruar aos 11 anos, ela é uma mulher. Como é que fica a situação como essa e como nós devemos lidar em fatos como esse? A partir do princípio de que esses mínimos valores básicos, comuns, devem nortear a conduta e a forma de coordenar a maneira de atuar contra aqueles que agridem as mulheres? Olha, essa pergunta é muito boa, professor. Prazer em vê-lo, prazer em falar com o senhor. E nós temos que levar em consideração o que a própria diretriz legal traz. O próprio direito penal, quando o senhor usa o exemplo dos Yanomamis, usa o exemplo dos índios, o direito penal chama essa classe de pessoas como os silvículos, que são os indígenas. E na medida em que eles, comprovadamente, têm uma certa noção, certo conhecimento dos valores da sociedade branca, vamos chamar assim, eles têm condições de ser responsabilizados. Porém, a nossa Constituição e a legislação infraconstitucional respeita a cultura dos índios no sentido de entender aquilo que eles carregam como um patrimônio histórico, inclusive, da sua origem e da sua descendência. Então, esse cotejamento, ele tem que ser feito de uma maneira muito tranquila, no sentido de somente responsabilizar alguém que tenha noção a respeito da ilegalidade daquela conduta que está sendo praticada, alguém que conheça, de fato, as regras efetivamente vigentes dentro do território nacional. Então, dentro mesmo do Brasil, nós temos análises, nós temos situações pontuais que precisam ser verificadas caso a caso. A partir do momento em que se verifica que aquela determinada pessoa, aquele determinado agente, tinha, sim, condições mínimas de ter a ciência a respeito do conjunto de leis do Brasil, certamente a sua responsabilidade penal será mantida. Caso contrário, a própria legislação, o próprio espectro constitucional isenta de responsabilidade determinados comportamentos por homenagem à cultura daquele povo. Professor, vamos lá. E como é que fica essa questão dos bares? Qual é a punição deles e quais exatamente são os códigos que eles podem, digamos, determinar e entender que determinada reclamação é, sim, procedente, tem, sim, um sinal muito claro de assédio a não aceito pela vítima, no caso, a mulher, ou no caso, obviamente, de violência, a coisa é muito mais grave. Mas, enfim, como é que esses bares e restaurantes ou essas casas noturnas vão poder, digamos, qualquer reclamação tem que ser levada à autoridade? Se ela não fizer, se ela julgar que aquilo é menor e de fato não é, qual é a punição para um bar como esse ou uma casa noturna como essa? E outro, nós estamos falando de um regramento estadual, de uma lei estadual e, consequentemente, ela não poderia jamais criminalizar qualquer comportamento. O que vai acontecer, evidentemente, caso esses estabelecimentos não se preparem para isso, não capacitem os seus funcionários, não deem atenção devida aquela pessoa que os procura, certamente poderão ali ser multados, ter ali umas consequências no âmbito administrativo, quem sabe até, havendo reincidência desse tipo de comportamento por parte daquele estabelecimento, até ter problemas em relação à manutenção do seu alvará de funcionamento. O que tem que ficar claro é que não compete a esses estabelecimentos analisar se determinado comportamento é ou não considerado, sob o aspecto jurídico, uma agressão sexual. A partir do momento em que alguém procura um representante daquele local e anuncia que está se sentindo vítima de qualquer tipo de violência, é obrigação daqueles funcionários que precisam ser, repito, treinados para isso, dar um acolhimento inicial a essa aparente vítima e, consequentemente, zelar por ela até que as forças de segurança do local sejam chamadas para dar desdobramento àquela acusação que ela está fazendo. Então, não compete a esses estabelecimentos a análise de fato se a conduta se enquadra, se subsume dentro de alguma tipificação penal ou não. Lhes compete dar o apoio, quando solicitado, entregar aquela vítima aos cuidados das forças de segurança, polícia militar, polícia civil, seja quem for, e, consequentemente, encerrar ali a sua responsabilidade em relação àquele episódio. A partir daquele instante, é a polícia civil que vai prosseguir com a investigação e, eventualmente, buscar perante o judiciário algum tipo de repressão ao aparente agressor. Quer dizer que daí vai partir, obviamente, será o delegado depois que vai, digamos, tipificar aquilo. Porque casos de violência sexual, independentemente da gravidade, são, digamos, mais fáceis de serem compreendidos. Ou seja, uso de força física para arrastar a mulher para um lado ou para o outro. Ou seja, bom, isso é muito mais simples. A minha preocupação é como é que se tipifica assédio. O que é assédio? E aí eu volto à minha questão cultural. Se eu pegar esse país dez anos atrás, muita coisa não ia ser considerada assédio. Ia ser considerada uma questão cultural. Bom, independentemente se as pessoas gostavam ou não. Eu só estou dizendo do que era o entendimento social naquele momento. E o senhor acha que hoje nós temos essa tipificação muito clara, sobretudo na questão do assédio? Porque a gente corre o risco. Duas coisas de acontecer. Uma, qualquer coisa ser considerada assédio e aí você criminaliza qualquer situação como essa de relacionamento, o que não sei se é positivo. Ou a mulher reclamar de um monte de coisa extremamente séria e também não ser levada a sério. O que também é muito ruim. Os dois extremos são ruins. A minha preocupação é, dá para se tipificar assédio do ponto de vista de atuação penal nesse caso? Ou seja, de o delegado poder dizer, olha, isso aqui realmente é um assédio gravíssimo, isso aqui precisa ser punido, e aí o caso anda na justiça? Pioto, essa questão é muito interessante também. Por quê? Porque, como você colocou, é fundamental o equilíbrio na balança. A nossa legislação, quando trata de questões voltadas à dignidade sexual, principalmente o direito penal, quando ele quer proteger pessoas, seja ela do sexo masculino ou feminino, tanto faz, em relação à sua dignidade sexual, ele tem uma espécie de gradação. Nós temos condutas mais leves, que são consideradas delito de importunação sexual. Quando aquele agente, ele, sem o consentimento da vítima, ele pratica qualquer ato, num sentido de buscar uma satisfação do seu desejo sexual. Muito comum nessas baladas, em micaretas, coisas do tipo, onde você tem alguém, aliás, até em transporte público, né? Quando você tem pessoas ali, que acabam aproveitando aquele momento de grande concentração de pessoas, para se friccionar em relação fisicamente a outras, para poder satisfazer ali um desejo sexual. Aí é o crime de importunação sexual. Quando você parte para algo mais grave, quando você se utiliza de mecanismos de violência ou de ameaça em relação à vítima, para com isso satisfazer o seu desejo sexual, consequentemente, claro, o delito é muito mais grave, nós podemos estar ali diante de um crime, inclusive de estupro, que é um crime considerado hediondo, com penas ali muito mais elevadas. Então, essa análise do caso concreto é importante para saber se houve ou não emprego de violência ou grave ameaça, para enquadrar dentro do tipo penal que existe na nossa legislação, capaz de tentar inibir esse tipo de comportamento. Nessas baladas, como você colocou, passadas de mão sem autorização, ou qualquer outro tipo de situação em que se tenta, por exemplo, um beijo forçado, um beijo roubado, sem emprego de violência, já existe enquadramento no nosso sistema penal para punir esse comportamento. Doutor Leonardo Pantalea, muitíssimo obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan no FES News. Boa tarde ao senhor, bom final de semana, hein? Eu que agradeço, um prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom, fato é, professor Suano, que a gente tem uma situação, eu vou citar uma frase aqui do filósofo Roberto Romano, que já não mais está entre nós, mas ele classificava, às vezes, o comportamento das redes sociais de redes de ódio, quando, obviamente, fica naquele nível baixíssimo. Mas quando as redes sociais não são redes de ódio, vez ou outra se encontra bons debates ali. Eu me lembro, tempos atrás, de acompanhar um debate entre duas mulheres e que tinham posições completamente diferentes. Ninguém estava falando ali de violência sexual, isso é outra coisa, isso aí já é grave, isso aí já tem tipificação criminal e ponto. Eu estou falando do que seria assédio ou não, e era uma discussão. E elas eram completamente opostas ali. Aí, a minha pergunta é, na questão do assédio, por exemplo, uma cantada é assédio, isso pode ser criminalizado? Claro que se usou força física, bom, aí já é outra coisa, o doutor Pantaleão deixou claríssimo qual é o entendimento da lei. Beijo roubado, usar as mãos para fazer, bom, tudo isso nós estamos falando porque aí já é tocou, houve toque, já é uma outra situação. O meu questionamento é, a história do assédio, por exemplo, alguém que fica ali mirando, ou uma mulher mirando um homem, um homem mirando uma mulher, não importa, estou dizendo ali, alguém está fazendo ali um contato. E, obviamente, que palavras podem ser ditas ali. Essa questão do assédio, nessa discussão das duas mulheres, era completamente oposta. Se uma delas escrever a legislação, vai dizer, obviamente, ou decidir, num caso desses, que pode ser levado à justiça, à polícia, e depois à justiça, um dos lados vai ficar completamente desassistido. Isso está muito claro. E a minha preocupação é, e ali tinha uma guerra cultural, na minha opinião. Era bem isso, essa guerra cultural. Longe de, digamos, aceitar qualquer violência contra a mulher, qualquer assédio exagerado em relação à mulher, a minha postura, a minha pergunta é, nós pensávamos uma coisa, vai mudar tudo, e agora o regramento é esse, mas isso conversa com a sociedade na qual vivemos? É curioso, Piotr, é espetacular. Eu, inclusive, eu percebi, quando você falou, a questão daquilo que será assistido. Nós vivemos uma situação, e eu vou pegar, vou levar até a reboca, pegar a reboca que você falou, e levar à extremidade, porque essa extremidade, ela foi pensada no Senado Federal, eu tenho impressão, quando uma senadora, creio, ela sugeriu até mesmo, a criminalização do olhar invasivo. Em síntese, veja, eu não estou dizendo que não existe olhar invasivo, existe. O que eu estou tentando entender é, o que ela considera o olhar invasivo, ao ponto de criminalizá-lo, porque primeiro tem que ser definido. Eu admito que existe, quando você percebe que tem uma pessoa, que está sendo inconveniente, mas até que ponto essa inconveniência, pode ser colocada, ao ponto de um crime, e um crime que vai colocar, uma segunda pessoa, uma terceira, ou quem quer que seja, numa situação de se sentir, totalmente invadida. Essa seria a grande questão. Por qual razão eu estou trazendo isso? Você colocou o aspecto cultural. Quando eu trouxe o aspecto cultural dos indígenas, não está me referindo especificamente aos indígenas? Porque se nós pegarmos em todos os rincões do Brasil, nós temos elementos culturais, que consideram, por exemplo, determinados comportamentos como naturais. Mas o conhecimento que essas pessoas têm, da nossa legislação, indifere para ele, porque é da cultura dele. Isso não significa que eu estaria defendendo violência de homem contra a mulher. Em qualquer hipótese, e tem mais, eu nem considero, é considerado hediondo, o crime de estupro, é hediondo. Ponto final. Qualquer violência contra a mulher, é hedionda. Ponto final. Isso não se está discutindo. O que se discute, é o limite de subjetividade. E sem dar qualquer proteção, voltando ao que você falou, de dar assistência, sem dar qualquer proteção a pessoas que possam estar sendo acusadas indevidamente, ou por uma interpretação inadequada, por parte daquele que se sentiu assediado. Nós temos que ter um debate muito mais amplo. Nós temos que trazer, principalmente, educação e respeito. O respeito é o ponto de partida. Se nós tivermos uma educação para o respeito ao outro, nós não precisaremos ter educação para a tolerância e punição de qualquer indivíduo que possa estar transgredindo. Uma lei que foi concebida a partir de ideias muito genéricas que podem vir de um critério cultural alheio ao nosso. Veja, eu separo muito bem cultura de civilização. Cultura é específica de um determinado lugar. Civilização é quando há valores comuns que todos os lugares aceitam e introduzem na sua cultura. Eu creio que o processo civilizatório passa exatamente por você admitir, como eu disse no primeiro momento, aqueles mínimos valores básicos comuns que têm que ser identificados. Mas dentro desses mínimos valores básicos comuns tem que ter clareza para dar assistência a todos. Porque você tem aquele agressor de um lado e você tem o agressor do outro que pode estar usando de uma legislação o que quer que seja para destruir alguém que é seu interesse ver destruído.